Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui falar com vocês é o David Jones, antes de ver o seguinte Próximo filme do Batman V, Superman, porque eles são hipster demais pra botar versos Terá Aquaman, e o ator será o Khal Drogo, o cara que fez o Khal Drogo no Game of Thrones Que morreu da forma mais ridícula de que qualquer personagem poderia morrer em uma série ever Morreu porque não tinha antibiótico, ridículo, de qualquer jeito Foi meio que confirmado, é meio que rumo, meio que não é, parece que são fontes confiadas e tal Tá bom, vamos admitir que seja e vamos falar sobre isso, ok? Bom, óbvio que ele, tematizado como Khal Drogo, ia ficar nada a ver com Aquaman Vamos lembrar que Aquaman é louro, ele é diferente e tal, óbvio que com uma modificação Aquaman não é mais aquele herói tosco que todo mundo conhece lá dos Super Amigos Ele mudou muito, ele tá muito mais pra Aquaman que era de Injustice e que ele era muito bom no Injustice Não só bom pra jogar, mas o personagem dele Bota ele louro aí, sem essa sombra preta no olho e tal, que fica na moral Eu acho ele um ótimo ator, badass pra cacete, que é isso que o Aquaman hoje em dia está E pelos reportes, ele não teria uma participação muito grande no filme Ele só ia vir dar um reclamar com o Superman, né, da destruição que ele fez no mundo no último filme, né E aí tá aí, mais um herói, então a gente já tem meio que Batman confirmado Mulher Maravilha confirmado, agora o Aquaman já tem o Cyborg confirmado Possivelmente Lanterna Verde, Flash, Asa Noturna Isso não é um filme Batman contra o Superman, isso é um filme da Liga da Justiça que vai ser muito ruim, né A gente já falou sobre isso, vamos ver o que vai acontecer quando realmente sair Mas o que eu acho engraçado, esse filme vai ser uma cagada, assim, milenar, tudo bem Mas eu só queria que ele me dissesse uma coisa Se tem esses horários todos aí, essa galera já estava aí, antes do filme do Man of Steel, aquele lixo Onde é que eles estavam quando os alienígenas invadiram a Terra? Onde é que Mulher Maravilha estava? Onde é que a Aquaman estava? Onde é que o Flash estava? Estavam vendo de casa na televisão o que estava acontecendo? Não eram heróis? Pelo amor de Deus, né, muito tosco, de qualquer jeito Eu acho que é uma boa escolha pra Pell, vamos combinar que as últimas escolhas que eles fizeram Pra esses filmes foram todas lamentáveis, tipo Aquela Galgador pra Mulher Maravilha, nada a ver O Ben Affleck de Batman Ben Affleck de Batman Mas o Aquaman eu achei uma boa escolha Ainda não vi os atores que vão fazer os próximos, mas eu acredito que O nome desse cara, cadê o nome do... Eu não achei o nome desse cara aqui direito, o nome dele é com M, cadê? Momoa Momoa alguma coisa no nome do cara, eu não sei quem Ah, Jason Momoa, o nome dele é Jason Momoa Ele é um bom ator E realmente eu acho que vai fazer um bom papel Então eu acho que esse casting foi bom É... Esse filme, eu juro pra vocês Eu acho que esse filme vai ser horroroso Mas eu vou lá na estreia no primeiro Se você não tiver a ver, cara Eu tô esperando isso desde que eu tenho 10 anos eu tô esperando de um filme Onde tem esses heróis, cara, que nem os Vingadores A mesma coisa, só que os Vingadores Foi bom, né? Até porque eles ficaram, tipo, 10 anos construindo os personagens em vários filmes próprios e tal, né? Que é assim que se faz, não? Vamos fazer um filme hoje, amanhã um filme com todo mundo aí Não sabe, nada De qualquer jeito, o que vocês acham disso? Agora mais um herói no filme do Batman V Superman V Superman Mais um herói confirmado aí pra galera Eu queria saber quem vai ser vilão, né? O Lex Luthor já foi confirmado, ok Mas e aí? Vai ser só ele? Não sei O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei, adicione no vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!